Você sabia que podemos perceber nas folhas diferentes possibilidades? Basta imaginar. Essa folha parece uma ema. Escolhi a folha que tem um caracol. Olha aqui o caracol que eu desenhei. O nome aqui em cima é caracol. Tchau. Beijo. Eu vi um caracol e uma sereia. E aqui está em cima da venha. Eu vi uma lagarta. E você, o que está vendo? Escreva o que você viu nos comentários. Tchau, tchau.